Cidade Universitária, as principais ações e acontecimentos da Universidade Federal do Maranhão. Cidade Universitária, Cidade Universitária. Autor brasileiro Monteiro Lobato é homenageado em evento relacionado aos 50 anos do curso de Biblioteconomia da UFMA. E acompanhe também. Aperta o processo seletivo para o programa de educação tutorial Ciência da Computação. Eu sou Nelton Sesi e o Cidade Universitária começa agora. Curso de Biblioteconomia realiza evento em homenagem a Monteiro Lobato. Os detalhes você confere agora na matéria com Anderson Rodrigues. Conhecido por seu trabalho na criação do universo ficcional, como por exemplo o Sítio do Picapau Amarelo, o autor Monteiro Lobato coleciona obras de grande relevância para a literatura nacional. A celebração dos 50 anos do curso de Biblioteconomia da Universidade Federal do Maranhão, a 11ª Semana de Monteiro Lobato, que está sendo realizada no Colum, aqui na Cidade Universitária Dom Delgado, vem para tratar do trabalho do autor juntamente com outros nomes da literatura infantil juvenil. Leoneide Maria Brito, professora do Departamento de Biblioteconomia e coordenadora do evento, comenta a importância da Semana Monteiro Lobato para o curso de Biblioteconomia da UFMA e para os alunos do Colégio Universitário. Um projeto que já faz parte do calendário cultural do curso de Biblioteconomia da UFMA e é um projeto que tem a intenção não só de resgatar a literatura de Monteiro Lobato, que é uma literatura que tende a estar esquecida no âmbito escolar e a gente tem esse propósito, mas é, sobretudo, também proporcionar um espaço de extensão universitária para os alunos do curso de Biblioteconomia no que se refere às práticas de mediação de leitura nas escolas públicas. O nosso objetivo também é resgatar a literatura lobatiana, proporcionar estratégias para formar acervos literários nas bibliotecas escolares e também promover oficinas de leitura literária para práticas extensionistas. Mesas de diálogos, oficinas, exposições, feiras de troca de livros e apresentações culturais integram a programação. A bibliotecária do Colégio Universitário, Alessandra Martins, fala como irá funcionar a dinâmica do evento e dos principais focos para com os alunos. Nós vamos promover um momento de reflexão sobre a importância da literatura lobatiana por meio de atividades de mediação de leitura literária. E paralela a essa atividade aqui no auditório, temos a troca de livros, onde o aluno vai trazer um livro que ele já tenha lido para trocar por um que ele tem interesse em ler e a exposição das obras de Monteiro Lobato. E amanhã, no dia 24, nós teremos as oficinas com os alunos de quinto ao oitavo ano. Rosângela Santos, aluna do sexto período do curso de Biblioteconomia da UFIMA, comenta como a biblioteca pode se expandir além de uma estrutura física, na troca de conhecimentos e experiências. Esse evento aqui, propriamente dito, aqui no Colum, ele faz parte dessa constituição de ver que a biblioteca também não precisa estar estagnada fisicamente, que ela pode ir além dos portões da biblioteca, ela pode ser levada a qualquer pessoa que queira, simplesmente o prazer de ler. Então, o Colum é uma dessas etapas em que a gente vai trazer a leitura para as crianças, mas não só em formas de leitura. Na oportunidade, as atividades da 11ª semana de Monteiro Lobato seguem até esta quarta, dia 24 de abril, no Colégio Universitário Colum, UFIMA e na Unidade de Ensino Básica Raimundo Chaves. A programação completa você confere no site ufima.br. Anderson Rodrigues para a Ocidade Universitária. Fique ligado! Fique ligado! Essa é para os estudantes de ciências da computação UFIMA. Aqui você confere a oportunidade de participar do programa de educação tutorial PET. O seletivo conta com tutoria de docentes embasado no tripé universitário de ensino, pesquisa e extensão. Ao todo, são ofertadas três vagas expostas em bolsas no valor de R$ 400,00. Para se candidatar, o estudante deverá estar matriculado no semestre 2019.1 e cursando do segundo ao sexto período em ciências da computação UFIMA. As etapas do seletivo, documentação necessária e atribuições dos candidatos, você confere no edital da PROEM nº 101-2189, disponível no site ufima.br. Não perca! O seletivo de não-bocistas para o programa de educação tutorial Grupo PET. Ciências da Computação segue com prazo de inscrição aberta até a próxima segunda, dia 29, por meio do endereço eletrônico petufma.br. Mais informações pelo telefone 98-3272-8730. Quer ouvir estas e outras edições do Cidade Universitária? Então acesse nosso canal no YouTube, Rádio Ascon UFIMA. O programa de hoje teve coordenação de Marcos Belfort e produção de Rafaela Martins. Eu sou Neuton Cesar e o Cidade Universitária de hoje fica por aqui. Até a nossa próxima edição! Você ouviu Cidade Universitária. Cidade Universitária. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão.